Boa noite! O que foi que aconteceu aqui com o meu carro, louco? Não sei. Ô meu Deus! Era pra arrumar o carro, não arrumou aí, ó, lockdown. Ô meu Deus! Eu tô chorando. Tô aqui pra mais um vídeo. Mais um vídeo de Gary Smod aqui pra vocês. E mano, já deixou o like? Compartilhou? Então bora, mano. Não. Objetivo, procure a evidência... É... E eu não sei inglês, que eu sou analfabeto. Como? Caraca, eu tô num faroeste, velho. Ordeling Garage. Right, alright? Vamos ver o que tem aqui dentro. Eita, que precisa de chave. Não é tudo precisa de chave. Acho que não tem nenhum machado pra quebrar, nem nada, martelo. Nem nada, né? Mas... Eita. Achou um acrobat. Acho que não tem nenhum machado pra quebrar, nem nada, martelo. Achou errado, otário? Será que eu vou vencer na vida? Eu não tô com os moleque. Mas eu tô com o seu madruga, né, seu madruga? Agora eu tô afim de relaxar. Bom, mas agora eu vou abrir esse negócio, mano. Abre aí. Abre! Abre essa merda! Hum... Não é que é brilhante? Boa noite. Boa noite. É, vamos descer, porque eu acho que é a única coisa que a gente tem que fazer. Eita. Isso aqui não é nada? Não, não é nada, não. Vamos continuar descendo aqui, meu amigo. Escuro. Oxi. Mano. Por que parou ele dessa música? Eita. Oxi. Ah, velho. Prenderam a gente, mano. Mas eu já fui derrotado já umas seis vezes. Tá, o que nos resta é investigar aqui, né? Pera aí. Isso aqui não tem... Eita, caramba. Oxi. O que é isso, velho? Mano. Tô abrindo esse portão, velho, eu acho. Ah, você tá de brincadeira, mano. Não, velho. Gás, não. Não. Me ajuda. Ah. Meu Deus. Tá branca, Alec. Ah, meu Deus. Ô. Boa noite. Olha o cara ali, velho. Oxi, mano. Onde é que eu tô? Vamos, cara. Eu preciso saber tudo o que aconteceu aqui. Vamos. Responda-me. É, não vai me responder mesmo. Mano, eu vou à luz. Ao infinito. E além. Jesus Nazaré. É, ignora que ele é. Não. Tem nada ali. Ah. Boa noite. Não aconteceu nada, não. Você acha que eu tô louco? Tô toando pra vocês, né? Eu não entendi o que ele falou. Bem-vindo a Death Gear. Mano, que isso, velho. Eu tô dentro de uma cúpula. Socorro. Vamos clicar aqui. No próximo episódio. Caso vocês queiram. Nossa. Mas o cara meteu uma de Phelps. Agora o cara tá achando que é o quê? Vai finalizar o vídeo assim? É claro que não, velho. Pelo amor de Deus. Porque aqui é só esse site, tá ligado? Deixou o like? Compartilhou o vídeo. Então, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho